Olá, médico veterinário, tudo bem? Como resolver casos frequentes de otites que vão e voltam na sua rotina? Eu sou Viviane Reis, sou médica veterinária, sou especializada em dermatologia e erogologia veterinária e eu ensino médicos veterinários a diagnosticar e tratar qualquer dermatite com total segurança. Aproveita agora e me segue aqui para você receber conteúdos gratuitos todos os dias e eu ajudar você aí na sua rotina de atendimento com dermatologia. O que você precisa fazer para acertar? Primeiro, você precisa fazer uma inspeção, saber se tem uma tite aguda ou uma tite crônica, coletar material para citologia de ouvido usando um cotonete na orelha do paciente onde você coleta a cera e faz o rolamento de uma lâmina lisa e envia esse material para o laboratório analisar a sua citologia. Se der para fazer também uma otoscopia, ótimo! Agora, se tiver estenose de polo acústico, você prescreve um anti-inflamatório esteroidal, espera 7 dias e reavalia o seu paciente, já com o resultado dancido. E muito importante, lavar a sua orelha se tiver muito ciúme para conseguir enxergar a membrana timpânica e acompanhar a sua tite até a alta. O mais importante de todos esses passos é achar a causa de base da inflamação. E assim você fecha o seu diagnóstico e vai ter também um prognóstico programado com segurança. Se gostou desse conteúdo, então me segue aqui para você ter mais conteúdos como esse. Compartilha com quem precisa, com colegas seus veterinários que precisam resolver de uma vez por todas as otícias dos pacientes de quatro patas. Até mais!